Na tela da TV, no meio desse povo, a gente vai se ver na Globo. Hoje, olha só como é que vai ficar a grade da Globo envolvendo o Carnaval. Olha só, gente, a grade da Globo nesse domingo de Carnaval, dia 11, ou seja, hoje. 8 horas, Globo Rural, 9 e 5, Esporte Espetacular, 10 e 20, Super Copa Feminina, 12 e meia, Magno, 1 e 20, Temperatura Máxima com Filme Terremoto, 13 e 5, The Masked Single, 16 e 45, Globo na Rua, 17 e meia, Domingão, com Quadro Novo, 7 e meia, Fantástico, 9 e 5, BBB 24 e 9 e 55, Globo, beleza. Nossa, a votação do BBB vai ser rápida, sim? Acho que não, acho que esse programa aí vai virar às 10 horas. Enfim, gente, né? É uma grade até boa, né? Mas menos barriguda, né? Tem algumas coisas aí que não mudaram tanto de horário, só foram antecipadas. Enfim, quero saber de vocês o que vocês acham disso. Eu acho interessante, né? Acho, inclusive, até que a Globo poderia fazer uma grade mais parecida com essa, né? Eu sei que tem futebol, eu sei que tem algumas coisas que atrapalham, mas eu acho que tem muita coisa na grade de domingo da Globo que tem um horário um pouco meio equivocado ali, né? Acho que também falta a produção própria da emissora também, porque a emissora tá exibindo muito entalado, né? Muita coisa ali entalada, principalmente nesse período do Domingo Legal, por isso que o Domingo Legal tá liderando, né? Nossa, a Globo produzir, não é porque a Globo não sabe produzir algo realmente bom, gente, mas se a Globo quisesse, a Globo tem todo o potencial de ser líder, de dar 10 pontos, 12 pontos em qualquer audiência, de qualquer lugar, porque a Globo é a Globo, a Globo não tem as dificuldades financeiras com o SBT, quer dizer, tem as suas dificuldades, mas comparado com o SBT, é totalmente nulo. Então, tipo assim, eu acho que a Globo tem sim potencial de fazer muito mais programação própria no domingo e no sábado. Mas são tempos, né, gente, né, de vacas magras. Enfim, você vai curtir o carnaval aonde? Me conta aqui embaixo. Ah, eu não vou curtir. Sim, você não vai curtir porque você não vai ou você não gosta, enfim, mas você vai fazer o quê nesse feriado? Me conta aqui embaixo que eu quero saber, tá? Enfim. E olha só, gente, eu vou botar aqui uma notícia extra, tá? Eu ia até... eu cogitei fazer um vídeo solo sobre esse tema, mas eu acho que é um tema que é um pouco meio desnecessário ganhar um vídeo solo, né? E também eu tô tão cansado, imagina eu ter que gravar e produzir um vídeo desse aqui que não é uma grande lá notícia pra poder produzir. Então eu vou botar aqui como material extra, como eu faço de vez em quando. Você se lembrou que recentemente eu falei da volta do Bastidores do Carnaval? Inclusive, até o José Rubio estava falando na live que eu fiz no sábado, falando sobre a prévia, né, que venceu a Band. Olha só, o Bastidores do Carnaval, né, gente, que teve a sua volta esse ano, exibido pela RedeTV, na sexta-feira, dia 9, venceu a Band. O programa marcou 0,8 de média com 1,5 de bico. É porque o programa é muito bom e ele é um programa, assim, muito sem censura, muito sem fruto, né? Eu acho que as outras emissoras como a Globo, a Band, o SBT, eles querem exibir um Carnaval muito frutado, com um negócio, assim, muito focado no show e não é focado muito nos bastidores, no que acontece em volta. Fora que esse programa é um meme ambulante, né? Não teve nenhum meme, assim, acredito eu, que bombou esse ano, mas é um programa, assim, muito bom, muito, muito bom mesmo e que vale a pena, né? Tá vendo, né? Será que não seria até uma boa pra RedeTV produzir alguma coisa, assim, meio que nessa vibe popularesca, nesse horário? Quem sabe, né, gente? Sexta-feira não tem muita coisa, né, ali. E o público meio que tá carente de novidades, de programas assim. Talvez, né, quem sabe o programa do Geraldo, se não fosse domingo, poderia ser nessa faixa. Quem sabe, até se eles pegassem, né, esses apresentadores, criassem algum formato ali, poderia ser interessante. A gente nunca sabe, né? Quero saber de vocês, gente, o que vocês acham? Pra quem ficou curioso, a Band marcou 0,7, a RedeTV ficou com 0,8, com 1,5 de bico, né? Isso é muito importante pra RedeTV e muito grande, né, pra uma emissora tão pequena. Enfim, fica essa notícia bônus aí pra vocês, porque eu ia fazer um vídeo solo, mas eu olhei e falei, ah, não tem potencial, não. Sabe, então eu vou botar no vídeo da Globo aí. Também o tema meio que se casa, né? Então vai ser interessante. E aí Obrigado.